O casalzinho unido no amor e no crime, estavam dando voltinha de moto ali na região do Parque das Laranjeiras, só que aí os policiais do 31º Batalhão avistaram, né, esses dois, acharam, assim, alguma atitude suspeita, aí foram atrás, aí o que que acontece? O casalzinho nanicou, né, a polícia atrás, esses dois foram parar numa vala. E pra gente entender toda essa história, quem vai contar pra gente é o capitão Gustavo Arantes, que tá mais uma vez aqui conosco, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui no Cidade Alerta. Capitão, como é que foi isso? Como é que foi essa abordagem tão terrível, tão difícil pra fazer? Boa noite, Jaqueline, boa noite, Fred, boa noite a todos que nos assistem. Essa abordagem aconteceu lá no Parque da Laranjeira, a equipe tava em patrulhamento, e identificou essa dupla, esse casal, em atitude suspeita na moto, que empreendeu fuga, e durante essa fuga, eles tentando sair, não só pela via normal, tentaram passar por um terreno baldinho, que tava em obra, e tinha uma vala, e nessa vala foi que eles caíram, caíram da moto, e o interessante é que a mulher, que estava como passageira, segurou a bolsa que ela carregava, uma mochila, colocou como se estivesse apoiando a cabeça, e falou para os policiais que não podia mexer nela, porque ela tinha machucado a coluna, e que só o corpo de bombeiro podia pôr a mão nela. Normalmente, os policiais acionaram o corpo de bombeiro, chegou a equipe pra prestar o primeiro socorro, atendeu essa moça, colocou um colar cervical nela, e retirou a bolsa. No momento que retirou a bolsa... Surpresinha. Surpresinha, o policial abriu a bolsa, e tava lá, seis barras de maconha, e posteriormente eles confirmaram que estavam traficando, e que iria entregar ali, nas imediações do Parque da Laranjeira. Essa droga, eles adquiriram lá na Vila Bajá, atravessaram Goiânia toda, chegaram na parte da Laranjeira, antes de entregar a droga, a polícia militar efetuou a abordagem e fez a prisão desses indivíduos. Ô Fred, ela pensou rápido, hein? Ela cai da moto, já gruda na mochila e fala pra polícia, não vem não, que eu machuquei o pescoço. Só o bombeiro pra mexer em mim. Mas o bombeiro também é a polícia, veio a polícia militar, tava lá também, mas não deu muito certo. Quanto de droga que tinha na mala, na mochila? Tinha seis peças de maconha, aproximadamente cinco quilos, e o interessante é que essa moça de 22 anos ainda não tinha caído na mão da polícia militar, não tinha sido presa. Essa foi a primeira prisão por tráfico de droga, mas o companheiro dela já é um cliente antigo, já foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, posse pra consumo de drogas, inclusive violência doméstica, caiu na lei Maria da Penha. Mas e aí, ela machucou mesmo a coluna? Não machucou nada. Ferimentos leves, superficiais, foi encaminhado para o hospital, o médico avaliou, deu alta, da alta foi direto pra central de flagrantes, onde teve que assinar lá a sua nota de culpa.